A falta de segurança nas plataformas, ônibus e até mesmo terminais do transporte coletivo continua em alta. Para se ter uma ideia, toda hora, todo momento que a gente chega aqui, pessoas vêm reclamar de alguma situação. A dona Ruth chegou em mim com essa bolsa rasgada. Quando que a senhora percebeu que tinha acontecido isso? Eu tinha uma consulta antes no México, quando eu fui tirar meus documentos, aí eu observei que meu foninho estava para fora. E eu procurando a carteira para poder passar para a moça lá, aconteceu esse acidente. Levaram o que da senhora que estava aqui dentro? A bolsinha pequena com os documentos, né? E estavam meus cartões do banco e o dinheiro e outros acessórios que eu não lembro exatamente agora, que eu fui até fazer o BO já. Não é a primeira vez que eu passei por isso, é a segunda vez. Mas já cortaram outra vez? Outra vez também. E quem precisa pegar o ônibus do Eixo Anhanguera, pega também com Deus e esconde bem a carteira, o celular, a bolsa, porque a bandidagem está infiltrada no meio das pessoas de bom coração. E aqui as pessoas entram na expectativa de que possam chegar ao destino. Mas aqui até lá, rola muito medo. Tem medo de ser assaltada? Eu já fui. Como é que foi? Você lembra? Lembro. É porque entra muito pichotinho de 10, 12 anos, aí eles vêm, entram, pula a catraca, aí quando chega eu tiro umas facas, aponta para a gente, toma tudo e desce, há de nós e fala. Eu já fui cortada também com caco de vidro aí dentro do ônibus. Dentro do ônibus? Jogaram uma pedra, quebrou a porta e o caco de vidro entrou na minha perna. A senhora acha que o transporte do Eixo Anhanguera é uma aventura? Eu estou achando, ultimamente está. A bolsa está grudada? Está, eu já perdi dois celulares roubados aqui dentro. Vamos entrar no ônibus para a gente ver como é que está a situação? Quais são os seus medos aqui dentro? Assalto, né? Eu estou vendo que você não tem nada amostra, celular? Não, não trago nem telefone nem nada, nem com dinheiro eu ando também. Você não acha que isso aí está tirando a sua liberdade? Ah, demais. Você não tem privacidade, você não pode comprar nada e você não pode andar com uma coisa que você tem, né? Mas não pode usar. Estou vendo que está grudada na bolsa aí. Meu celular está aqui, um monte de coisa, meu está aqui de trabalho. E você não tem medo? Medo a gente tem, mas a gente não pode se prender por causa dos bandidos também. Sobre aí que tiveram pessoas faqueadas nessa segunda-feira no ônibus? Não. Você vê essa cena? Sinceramente, é uma preocupação dos meus pais eu pegar o ônibus todo dia, mas é o único meio de transporte no momento. Já foi assaltada no ônibus? Já. Minha mãe já foi assaltada. E como é que foi? Você lembra? Levou o dinheiro dela, a bolsa com dinheiro. É uma coisa que a gente paga, mas não tem retorno. E foi a senhora que foi assaltada? Foi. Aproveitaram da senhora para levar o quê? O dinheiro que estava na minha bolsa, tudinho. E depois tornou, pegava. De novo? De novo. E mediante os fatos, a segurança foi reforçada. A polícia militar está presente aqui na Praça A e em outros terminais também já tem suspeito sendo preso. A polícia militar está presente aqui na Praça A e em outros terminais também já tem suspeito. A polícia militar está presente aqui na Praça A e em outros terminais também já tem suspeito. A polícia militar está presente aqui na Praça A e em outros terminais também já tem suspeito.